Mais um projeto lá da terra da Romaria. Conheçam a Sava Solução Auto Center. Essa obra-prima da Vox com o som feito pela Designer vem equipada com rodas da Touareg Aruvinte e suspensão fixa. O som tem as seguintes configurações. São 16 graves de 900, 40 médios de 300 RMS, 8 tweeters e 4 drivers. Os módulos são full banda 3 módulos, 5K para as vozes, 2 módulos 8K para os graves, 15 baterias de 120 amperes, 2 fontes de 200 e um alternador de 140 da Amarok. Ouvi alguns relatos que essa é a saveira mais forte de Trindade. Eu quero saber de vocês, meus romeiros, deixa aí nos comentários. Quem quiser conhecer esse projeto de perto, é só colar na solução Auto Center. Todos vocês são bem-vindos. Tchau, tchau.